Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar também o Sr. Almirante, agradecer a sua presença e cumprimentar os colegas. Já se falou aqui um pouco sobre patrulhamento, mas a minha questão vai mais no sentido de falar sobre as ameaças. Eu nas últimas audições tenho abordado estas questões, noutro âmbito, claro, mas quando estamos focados na crise sanitária e económica é natural que haja tarefas, até porque estão duplicados os efetivos, não havendo a duplicação de efetivos, estão duplicadas as tarefas, que haja algum desguarnecimento naquilo que é fundamental. E tendo nós a maior fronteira no mar, no Atlântico, é muito importante a questão do patrulhamento. E perguntar ao Sr. Almirante se tem sentido, sua sensibilidade, se tem sentido mais ameaça nessas missões de patrulhamento, se temos mais ocorrências de pirataria até no Golfo da Guiné, por exemplo. Eu hoje li na imprensa que no âmbito da Operação Frontex foram identificadas sete embarcações com traficantes e, portanto, se há uma intensidade maior desta ocorrência de pirataria no patrulhamento. E também era importante abordar aqui algo que os meus colegas ainda não falaram, que tem a ver com o Centro de Segurança para o Atlântico. Gostava de saber qual é o papel que Portugal hoje desempenha, até porque a sede é em Portugal, e perceber que a nossa contribuição é para que Portugal use o mar, perceber qual é o nosso papel hoje neste Centro de Segurança para o Atlântico. Muito obrigado.